Olá amigos, boa tarde. Oi pessoal, boa tarde pra vocês. Motociclista faz vários disparos e mata duas pessoas na serra. Entre as vítimas, o dono de um supermercado. Operação policial na Grande Vitória. Quatro pessoas foram detidas em um morro da capital. Encontrado o corpo do travesti desaparecido no sul do estado. Michele foi assassinada pelo namorado, um jovem de 18 anos. Saúde na polícia. Pacientes de um hospital particular ficaram revoltados com atendimento. O caso foi parar na delegacia. Amigo do TN registra cena perigosa. Cavalos soltos na rua, pastando no canteiro. Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico. O equipamento funcionava dentro da prefeitura de Guarapari. Consuma a língua portuguesa sem digestão. E aí, professor? Pessoal, o que será que tá certo, hein? Olha só que coisa linda que é essa alface. Será que é o alface ou a alface? Emprego. Fique de olho nas oportunidades do dia. E na dica do chefe também... Olha que delícia pro verão, gente. Esse bolo mousse de maracujá que a NET vai ensinar pra gente. Você vai aprender na dica do chefe. Tá com uma cara deliciosa. Eu vou provar logo, porque tá muito bom. Que delícia! Ah, é muito bom. Tudo isso e muito mais já já, hein? Na volta do TN. Até já! Motociclista faz vários disparos e mata duas pessoas em um trailer de lanches na serra. O criminoso tinha um alvo. Já a outra vítima morreu porque estava na linha de tiro. Era o dono de um supermercado de 34 anos, muito querido no bairro. Vamos ver a matéria. O crime aconteceu neste trailer, o Chapa Quente, que fica no bairro Cascata na Serra. Foi por volta das 8 horas da noite. O assassino chegou em uma moto e, sem se preocupar com quem estava no local, atirou. Os tiros foram ouvidos longe. Não é, dona Maria? Era muita raça de tiro. Eu acho que eu contei três, mas eu falava 14. O Isaías e o Anderson estavam na igreja, que fica bem em frente ao trailer. E também ouviram os disparos. Anderson, inclusive, viu algumas pessoas em pânico, tentando se refugiar no templo. Deu uma maior correria danada, mais de 15 tiros, mais ou menos. E tinha muitas pessoas aqui no trailer? Na parte de média, umas 30 pessoas. Quem estava aqui no trailer e chegou a invadir a igreja? Chegou. Foi um desespero. Foi um desespero, não? Foi sim. Os tiros acertaram o trailer, a parede e a coluna da estrutura. Das três pessoas atingidas, duas morreram. Este caminhoneiro, a terceira vítima, apesar de estar na linha de tiro, foi atingido no ombro. Deu tipo assim, um estralo, parecendo uma bombinha. Alguém até comentou. É bombinha. Aí outra pessoa, não, não é bombinha, não é tiro. Nisso, quando falou tiro, nós corremos na mesma direção. Aí eu senti alguma coisa que me atingiu, nas minhas costas. E uma pessoa caindo do meu lado. Só que no desespero, você não olha. Eu me escondi, esperei os tiros, foi muito tiro acabar e eu fiquei lá em pânico. As testemunhas contaram que o assassino já chegou aqui atirando e nesta direção aqui, justamente onde estavam a vítima baleada e Eduardo, que morreu com um tiro na cabeça. Ele morreu porque correu nesta direção, justamente onde estaria o alvo dos disparos. Um advogado criminalista que foi identificado assim pela polícia, até por um anel que eles estavam usando aqui, e que estava sentada com uma mulher ali, naquele canto ali. O advogado não era conhecido aqui no bairro e por isso a polícia acabou não sabendo identificá-lo, dizer quem ele era. Mas há uma suspeita de que o crime aqui tenha tido a conotação passional. E a mulher que estava do lado do advogado pode ajudar a esclarecer o que aconteceu. O comerciante Eduardo da Silva Rodrigues falava ao telefone com o pai que ouviu todos os disparos. Atingido na cabeça, ele foi socorrido, mas ao dar a entrada no Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves, morreu. Ele estava no trailer, onde encontraria o pai para conversar. A morte dele é sentida pelos moradores. O cara é gente bom pra caramba, eu gostava dele pra caramba. Um menino muito bom mesmo, um querido pelo bairro todo. Querido mesmo. Olha, e foi confirmado agora há pouco que a vítima dos disparos não era um advogado. O engano foi porque o homem usava um anel da Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, era um caminhoneiro, Fábio dos Reis, de 42 anos. A família reconheceu o corpo no DML. Quatro detidos em operação em Morro de Vitória. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, drogas e um colete à prova de balas. Chesley Moraes Mapele, de 19 anos, mais conhecido como Chechel, Reinaldo dos Santos Barbosa, de 25, Sandro Andrade Luz, de 19 e o menor de 16 anos, foram presos no início da noite de ontem no Forte São João. As prisões são resultado da intensificação do policiamento nos morros do centro de Vitória. O Forte é um, o Romão, o cruzamento, e tem também o Piedade, lá no centro de Vitória também, que a gente faz com a patrulha. A gente intensifica também o policiamento e tem pego muita arma lá também nesses locais. Jesus de Nazaré também, a gente vai muito, e o Jaburu também, que a gente sobe todos os dias também. Em posse dos bandidos, a polícia encontrou uma arma imponente. A espingarda calibre 12 seria utilizada para amedrontar rivais. Ela impõe o terror, né? Por ela ser uma arma grande, e a arma do impacto que pode se pegar numa pessoa é morte instantânea. Também foram apreendidos um colete à prova de balas, droga pronta para consumo e material para fabricação de entorpecente. Namorado mata travesti a pancadas. O acusado, um jovem de 18 anos, foi preso em Marataízes, litoral sul do estado. Ele matou a namorada, um travesti com golpes de jiu-jitsu. A vítima, conhecida como Michele, estava desaparecida há 15 dias, pessoal. O corpo foi encontrado por policiais numa vala de irrigação de uma plantação de cana-de-açúcar na zona rural de Itapemirim. O empacotador Pablo do Rosário Oliveira era namorado da vítima e confessou o crime. Ele disse à polícia que matou durante uma discussão. A revolta de parentes de quem passou por cirurgias em um hospital particular de Vitória. A confusão foi parar na delegacia, né? Olha só, depois da operação, alguns pacientes não foram transferidos para o quarto. E um deles, uma jovem de 24 anos, registrou pelo celular a situação. O vídeo foi feito por uma jovem de 24 anos que, 8 horas após uma cirurgia de tireoide, continuava no corredor do hospital da rede médica, sem medicação, alimentação adequada ou presença dos pais. Eu estou no corredor do centro cirúrgico. Acabei de passar por uma cirurgia que eu retirei minha tireoide. Eu não poderia falar tanto quanto eu estou falando. Eu não consegui ir para o quarto para descansar. Meus familiares estão impedidos de vir me ver agora que eles abriam. Tem umas duas horas que eles abriram o precedente e me colocaram no corredor. Eu não consegui falar para os meus familiares. Isso é um absurdo, é um limite. Dona Enilda é mãe de Sheila, jovem que aparece nas imagens. Ficou revoltada com a situação da filha. Não estava sendo autorizado o quarto. Eu fui até em casa. Quando eu voltei, minha filha disse que ela ficou nervosa e ela começou a chorar dentro da sala de repouso. Aí eles a colocaram na espera onde as pessoas entram para fazer a cirurgia e que nós pudemos ter acesso à nossa filha. A cozinha não manda a comida dela. Ela não pode tomar o remédio porque o remédio foi prescrito para o quarto. O anestesista está fazendo cirurgia, não pode atender. A demanda dela de dor e ela aguarda. Me deu vontade uma hora de chegar naquela ilha de atendimento e quebrar tudo. Só que eu não sou doida. Ela é uma das três famílias que decidiram procurar a polícia para relatar o descaso com os pacientes. Todos eles passaram por cirurgias e não foram transferidos para os quartos como previsto. Paulo pagou 10 mil reais por uma cirurgia de retirada de vesícula para mãe de 62 anos. A revolta é ainda maior. Eu paguei a vista, a cirurgia, paguei 10 mil reais para fazer a cirurgia e tem seis horas que está lá naquela sala de espera, operada e acompanhante, sem lugar de ficar, entendeu? Paguei particular para ter um conforto maior, mas pelo jeito, né? Silvan Derley também compareceu ao DPJ de Vitória para fazer o boletim de ocorrência. Minha esposa se encontra numa sala de espera, num corredor de hospital, um hospital particular em que a gente paga um plano de saúde com direito a apartamento. E ela tem uma cirurgia que foi marcada há mais de dez dias, né? Então a Unimed tinha ciência que ela ia fazer essa cirurgia e se ela não tinha quarto disponível para atender, que ela desmarcasse a cirurgia e marcasse para um outro dia. A gente se esforça, deixa de fazer várias coisas na vida para poder ter um plano de saúde, ser bem atendido e na hora que você precisa do plano de saúde, você é maltratado. Você não tem o mínimo de respeito, o mínimo de dignidade. Complicado, hein? Olha, nós entramos em contato com a assessoria da Unimed às nove da manhã, mas até o momento, infelizmente, não tivemos resposta. O comerciante havia acabado de abrir o bar. De repente, tiros. Ele se escondeu minutos depois de uma mulher vítima dos disparos, tinha caído na frente do bar dele. O crime aconteceu em frente a este bar em Boa Vista, Vila Velha. O dono tinha acabado de abrir o comércio quando os tiros foram disparados. Quando eu comecei a arrumar as coisas para funcionar, escutei o tiroteio. Escutei o tiroteio e me baixei. Logo também, parou o tiroteio e eu levantei e deparei com o corpo aí dentro. A mulher estava sem documentos e não foi identificada. Ela teria entre 25 e 30 anos e seria usuária de drogas. Os peritos encontraram três pedras de craque na boca dela. Bem em frente ao bar, existe este terreno abandonado, utilizado para consumo de drogas. Segundo relatos de moradores e da própria polícia militar, depois deste assassinato, houve uma troca de tiros bem próxima daqui. Uma realidade que já se tornou cotidiana aqui em Boa Vista. A gente chega até, a gente diz que se acostuma, mas a vontade da gente é arrumar um lugar mais tranquilo, que a gente tem as crianças na rua brincando e a gente não sabe a hora que acontece isso. Qualquer informação que ajude a polícia é pelo telefone 181. Um amigo do TN registrou uma cena que é bem comum no bairro Soteco, em Vila Velha. Hoje pela manhã, dois cavalos estavam soltos comendo lixo no canteiro central da avenida Salgado Filho. Segundo o morador, a situação é perigosa e os cavalos dividem espaço com os carros na pista. Participe do TN. Mande o seu flagrante para tv.tribuna.com.br ou ligue 3331-9050. Uma semana após a explosão que destruiu uma lancha no canal de Camburi, um dos sobreviventes conta como foi o momento do acidente. O auxiliar de serviços gerais, Cleverton Claudino, diz que não consegue mais escutar direito e pensa em abandonar o trabalho por causa do trauma. Com ferimentos no braço, pescoço e parte da cabeça, o auxiliar de serviços gerais tenta se esquecer do que viu. Foi bem alto o barulho, a pressão foi muito forte. A tampa do motor foi jogada, arremessada longe, aquele fogo que eu vi voou na minha cara e a pressão me arremessou dentro d'água. No que eu saí de dentro d'água, que eu subi para a superfície, eu vi o Rodrigo empurrando o pai dele e se jogando logo depois para dentro d'água, para tentar escapar do fogo. A primeira coisa que o Rodrigo fez foi salvar a vida do pai dele. Foi a primeira coisa. No momento da explosão, a primeira coisa que gritou foi o pai dele, o nome do pai dele. Com a explosão, Cleverson ficou algum tempo em estado de choque. Não tinha percebido que tinha alguma queimadura. No que eu sentei, começou a arder. Ardia muito o pescoço, o braço. Foi o que eu percebi que eu tinha sido atingido também pela explosão. Traumatizado, o jovem de 25 anos que trabalhava na marina apenas seis meses, está com medo de retomar as atividades. Eu estou com um certo receio até de voltar a trabalhar, né? Pelo trauma que ficou, né? Tenho um certo receio já. O incêndio aconteceu na última sexta-feira no canal de Camburi, entre os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória. As imagens feitas com o celular mostram o momento exato em que o barco pega fogo. Rapidamente, as chamas se alastram e consomem toda a embarcação. Logo, se forma uma nuvem de fumaça que se espalha pela região. De outro ângulo, também é possível ver a fumaça escura no local onde o barco pega fogo. O médico ortopedista Rodrigo Rezende, de 38 anos, e o pai dele, o empresário Edson Teixeira Rezende, de 70, que ficaram gravemente feridos, continuam internados, mas estáveis. O Rodrigo e o pai dele foram submetidos a uma traqueostomia, ou seja, um procedimento que você faz, que você faz uma via aérea artificial pela parte anterior do pescoço, para que a pessoa possa respirar adequadamente. Eles já foram submetidos também, no primeiro procedimento, a uma escarotomia, ou seja, uma parte que você tira aquela pele morta, aquela parte toda queimada. E no primeiro momento, o principal objetivo é manutenção da vida. Então, esse que é o maior cuidado. Eles estão sedados o tempo todo, principalmente por causa da dor, que a queimadura causa, mas também pelo próprio estado emocional. A torcida para que pai e filho se recuperem é grande. Com a ajuda dos amigos médicos e com a ajuda de Deus, nós vamos reverter o quadro. Vou estar sempre orando por eles, a recuperação deles de mais repulsiva. Está à procura de emprego? Há oportunidades para armador, auxiliar de produção e meio oficial de solda. Candidatos devem entregar os currículos nos dias 27 e 28 de janeiro, próxima segunda e terça-feira, em Carapina, na Serra. O endereço é Avenida Castelo Branco, 773, Avenida Castelo Branco, 773. Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico instalado dentro da prefeitura de Guarapari. Eles não conseguiram levar o dinheiro e largaram o botijão que seria usado para explodir o caixa. O carro dos criminosos teria um emblema de uma empresa de segurança, hein? Alface, nhoque, mousse e guaraná. Tudo muito gostoso, hein? É verdade. Mas a gente vai aproveitar essas delícias para aprender português. Ai, que bacana. E aí, professor? Olha a minha perdição aí, viu? As sobremesas. Hum, mousse de limão aqui. Agora, será que é o mousse ou a mousse, hein? E aqui, a Solange está mostrando para a gente a alface lindona ou alface lindo. O que será que está certo, Solange? Vamos aprender? Vamos, vamos sim. Vem aqui, vamos aqui, professor. Vem cá, professor. Ensina para a gente aí, hein? O que você acha? Vem cá me ajudar. Quero saber agora, hein? O alface ou a alface? Eu acho que é o alface. O alface. Vamos ver. Vamos lá, professor. Dá uma ajuda aí. O nhoque assim, ou o nhoque com i-n, ou o mousse, ou a mousse, ou o guaraná, ou a guaraná. Vamos lá, professor. Meu amigo, para uma língua portuguesa mais saudável, diga sempre a alface. Jamais diga o alface. Sempre a alface. Tem alguma explicação, assim, para a gente lembrar disso? Alface é uma palavra do gênero feminino. Você sempre deve dizer a alface. Enquanto a letra B, não existe o i-nhoque. É sempre o nhoque. Primeira opção. Letra C. O mousse ou a mousse. Sempre a mousse. E é assim que se escreve mousse. Sim, em português. Na letra D, o guaraná ou a guaraná. Sempre diga o guaraná. Nunca a guaraná. Ok, vou tomar um guaraná geladinho. Muito bem. Comer a mousse de chocolate. Com? O nhoque. E para completar, uma alfacezinha só para dizer que não comeu nada assim light. É isso aí, Nara. Obrigada, professor. Agora, eu vou confessar uma coisa. Eu achei que fosse dica do chefe. Sério? Falou com tanta água na boca, né? Falou com água na boca. Mas estava delícia aquela comida. Eu tenho que confessar que eu comi depois. Na verdade, falar em dica do chefe, podia chamar o Jerry para fazer a dica do chefe. Boa ideia. Já que ele sabe acertar tanto a língua portuguesa, né? Vamos ver se ele sabe cozinhar, né? É, isso aí. E agora, pessoal, quem será que vai ganhar o kit de hoje, hein? Aqui tem camisa, CD com português para concursos, palavras que mudaram e o livro do aluno e do professor. O telefone é o 3331-9169. 3331-9169. E já já o resultado, né, Corina? 3331-9169. Não vou esquecer não, viu? E se você tem alguma dúvida de português e quer passar para o professor, é só escrever um e-mail. Anote aí, tá? jgerritonone.com.br Vamos mudar de assunto agora. Eletricista reclama de demora no atendimento e é baleado na serra. O criminoso não gostou da reclamação. Ele estaria demorando muito para consertar o carro da vítima. A discussão aconteceu nesta rua, a Papagaio, que fica em Novo Horizonte, na serra. Vários tiros foram disparados. Houve muito pânico, inclusive a rua ficou cheia de gente, entendeu? Todo mundo saiu correndo para poder ver o que estava se passando. E foram seis tiros. Alguns pegaram no chão. Outro, no carro de uma comerciante, estacionado na rua. O Ananias estava bem próximo ao veículo e saiu dali minutos antes dos disparos. Coloquei o carro do lado de lá e dei uma saída para comprar alguma coisa que estava faltando no bar. E nesse meio tempo? Aconteceu um tiroteio, mas eu estava ausente. Não sei quem foi, não vi nada. Eu só vi que quando eu voltei, eu vi uma movimentação de pessoas aqui na rua e o estrago no veículo. Os tiros, por pouco, também não acertaram este aposentado. Só me deu o primeiro passo e no segundo a barra tinha me exigido na boca do estrago. Um filho? Um filho, foi Deus que me protegeu mesmo. O alvo dos tiros era um eletricista de 34 anos que estava na rua. O eletricista Flávio Antunes, da Silva Barros, de 34 anos de idade, estava aqui conversando com um amigo, quando o homem chegou e falou diretamente para ele. Diga agora o que você tinha me dito antes. E sem falar mais nada, passou a atirar contra Flávio. Ele saiu correndo e, ao fazer isso, acabou sendo atingido nas costas. Ele foi pedir ajuda lá no final da rua. O assassino, a partir dos disparos, saiu correndo daqui também. Pegou um carro que estava na esquina e desapareceu. Flávio foi socorrido para o UPA de Carapina. E mesmo assim, depois da confusão, os moradores aqui do bairro acabaram sabendo qual foi o motivo dessa tentativa de homicídio. Eu ouvi dizer que ele colocou o carro para consertar, né? Aí o cara ficou enrolando, ele tinha pagado a metade, né? Aí o cara foi na oficina, o cara foi achou ruim com ele e saiu atrás dele e baleou ele, o que eu ouvi dizer, né? O estado de saúde da vítima não foi informado. Sexta-feira, 24 de janeiro. Veja comigo os destaques do Jornal da Tribuna. Caixa abre hoje concurso para níveis médio e superior. Veja só que impressionante aqui na foto principal. Carros e motos roubados à espera dos donos. Dono de supermercado morre após ser atingido na cabeça por bala perdida. E não deixe de ler ainda nesta sexta-feira em A Tribuna. Bota fogo, bate madureira e fluminense só empata. Delegado agora se chama Laura. E seleção de delícias da Praia da Costa no AT2. Quem vai ganhar o kit? Quem vai ganhar o kit do professor, hein? Da língua portuguesa? Quem? É ele, olha. O Sandro Márcio Pereira, de Carapina na Serra, telefone final. Não, tá, tá. Só o finalzinho. Só o finalzinho. Ô, Sandro! Ganhou o kit, hein? Se deu bem, né? Olha, gente. Parabéns. Parabéns, Sandro. Durante a semana a gente viu aqui no TN, né, histórias de quem batalha para preservar o nosso litoral. Um lazer gratuito, patrimônio natural. Hoje, Naira, na última reportagem da série a gente te faz uma pergunta. Qual é a sua praia? Durante a semana você viu o esforço e a importância. A importância de respeitar o meio ambiente. Ninguém pode esquecer que, querendo ou não, as praias fazem parte do nosso dia a dia. Mas, infelizmente, não é só peixe que cai nessas redes. Mais lixo, né? Mais lixo. O pessoal joga e acaba caindo na rede. Aí eu pego, recolho tudo e levo para a praia. Olha a quantidade de lixo que a gente encontrou lá no mar. Garrafa, pó, garrafa plástica, latinha. Um pedaço de borracha. Borracha. Corda, nalho. Resto de esponja, garrafa pet é complicado, né? É, seu Pedro, ninguém realmente deveria esperar por isso, né? Fala sério. Uma orla tão bonita como a Praia da Costa não merece essa sujeira jogada na água. É bom lembrar que representa muito trabalho manter tudo limpo. É um desafio de cada dia. Nós instalamos mais de 3 mil papeleiras na cidade, especialmente aqui na praia que foi no 90. Nós instalamos 90 contentores aqui na orla. Instalamos mais de 200 manilhas desde a Praia da Costa até a Praia da Ponta da Fruta. Nós estamos com 100 garim de 6 horas da manhã até as 21 horas da tarde. Além disso, nós temos também as vassouras mecanizadas. Tudo isso, um conjunto de ações para que torna as nossas praias mais agradáveis para receber os nossos munícipes, especialmente os nossos turistas. E que dizer da capital? Ano passado foram mais de 600 toneladas de lixo recolhido nas praias. Cuidar desse ecossistema é fazer o bem para nós mesmos. A prefeitura adotou agora, no verão, um modelo de uma nova equipe, que é de 14 às 22 horas. Uma equipe com 30 garis, recolhendo todo o resíduo que é gerado na praia. Assim, fazendo com que a praia fique sempre limpa. Esse trabalho é feito diariamente, ou seja, de domingo a domingo. Entra uma equipe 6 da manhã e larga às 14 horas e entra uma outra equipe às 14 horas e larga às 22. Vidas dependem da força de vontade em manter cenários como esses cada vez mais belos. É nosso lazer e diversão, é nosso sabor, é nosso sustento, nossa saúde. É o presente que temos de deixar para futuras gerações. E aí, tem dúvidas? Diz aí, então, qual é a sua praia? Minha praia é uma praia limpa que todos possam mergulhar, sem medo de mergulhar numa porcaria que alguém deixou, né? Isso mesmo. Se você nunca andou de caiaque nas praias de Vitória, vale a pena. Pega um caiaque um dia, aluga um e dá uma volta. Você vai ver o tanto de sacola plástica que tem por aí. Que pena. Garrafa pet. Isso é muito ruim. Fica aí a mensagem para todos nós. Praia é lugar de lazer. Então, é responsabilidade de todos preservá-la, né? Com certeza. Gente, qual é a sua praia? Foi um belo trabalho de equipe, viu? Parabéns para toda a equipe. Para o repórter Luciano Rosetti, para o editor de imagens Luiz Will, para o cinegrafista Braguinha, caprichoso, todos muito caprichosos. Para a produtora Nádia Vacari, que marcou tudo. E, claro, para os parceiros também que apoiaram a série, né? E, em breve, o TN vai trazer novas reportagens especiais. Abraço também para a nossa editora-chefe. Isso não é puxação de saco, né? Porque o nome dela estava lá sempre. Janine Jordani. Tá certo. Parabéns, viu? E depois de tanta praia, deu vontade, né? A boa notícia é que a previsão do tempo para hoje é de muito sol. Algumas nuvens até aparecem, mas não deve chover. E deve continuar assim durante todo o fim de semana. É, que coisa boa. Que bom! Agora é verão de muito calor, né? Verão de muito calor, né? E eu já sei que a dica do chefe é ideal para esses dias quentes, não é isso, Naira? Ih, muito bom em Torino. Eu fui à casa da NET. NET? Isso, lá em Jaburuna. Fui aprender os segredos de um bolo mousse de maracujá, geladinho, refrescante. Vale a pena aprender, olha aí. Vamos ver. Oba! Dica do chefe aqui na casa de uma amiga do TN, a NET. Tudo bom, NET? Tudo bem. Ligou para a gente, queria participar, né? Sim. Ah, que delícia. Um dos meus sonhos, né? Participar da dica do chefe. Ah, que coisa boa, hein? Tive a ideia de juntar o bolo com o mousse, para eu fazer um bolo mousse. Aí surgiu o bolo mousse. Ai, nós vamos provar daqui a pouquinho, já estou com água na boca. Vamos começar? Vamos. Vambora! Vamos anotar os ingredientes. Para a massa, você precisa de um pacote de massa pronta, tipo festa. Agora, para a mousse, você precisa de 400 ml de suco de maracujá concentrado, 2 latas de creme de leite, 1 lata de leite condensado, 2 caixinhas de gelatina sabor maracujá, ou se você preferir, sem sabor, e semente de maracujá para decorar. Primeiro, bata os ovos, a massa e o leite por 3 minutos. Coloque em uma forma untada e leve para assar. Bolo pronto? Deixe esfriar. Enquanto isso, vamos à mousse. Dissolva a gelatina em 300 ml de água fervente. No liquidificador, coloque o suco de maracujá, o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida. Bata! Bom, gente, até agora tudo muito bom, tudo muito fácil, até que a Nete me pega uma linha, uma faca e fala que vai cortar o bolo. Aí eu falei, ah, meu, daí eu vou ter que aprender, Nete, me ensina esse trem aí, porque acho que eu não vou saber, não. Primeiro você vai cortar, marcar, né, ó, aí você vai com a linha, ó, e vai... É meio complicado às vezes. Se o bolo quebrar, não tem problema, que o mousse vai emendar tudo. Aí você tira o restinho. Acontece de quebrar, ó. Aqui. Eu emendo ele de novo. Aí aqui você cortou as beiradas também. Sim. Porque quando você colocar na forma, ficar um espaço, ó. Esse espaço aqui, ao invés de bolo aqui, vai ter mousse aqui, ó. Mousse, mais bolo, mais mousse e leve pra geladeira por três horas. Na hora de desenformar, passe a faca em volta pra soltar. Agora é só desenformar assim e decorar com a semente de maracujá. Olha só que cremoso, gente, macio, geladinho, pronto pro verão, né? Uma boa ideia pro pessoal comer, né? Ah, peraí, deixa eu provar, deixa eu provar. Perfeito. Te dá pra fazer outros sabores? Dá. Dá pra fazer morango. Abacaxi. O sabor é a gosto. Chamar a garotada, chamar alguém assim com milona que nem eu. E mandar ver, né? Chamar a Lália, ó. Laila e Lália também, né? Tá gostando aí, Lália? Oi, como? Tá uma delícia. Então é isso aí, fique aí. Torino, água na boca pra você, ó. Hum, adoro. Tá todo mundo aqui dizendo que esse mousse é a mousse, né? É a mousse. É show de bola. E tinha a moça lá também. Quem é aquela moça? A moça. Ela é prima da Isabela Vidal, acredita? Ela é a Laila, linda, né? Ela é a Laila, abraço então pra ela. Vem cá, ninguém trouxe um pedacinho pra mim, não? Tem um pedacinho de mousse? Tem um pedacinho, guardei pra você, né, Torino? Cuidado, é um pedacinho. Pedacinho pra mim. Você falou que eu ia ficar de água na boca. Muito obrigado por ter guardado. Vou experimentar. Se for ruim, falarei no ar. Ai, meu Deus, é muito bom. Muito gostoso. Muito obrigado. Calma, brincadeira. Muito bom. Parabéns, hein? Delícia. E você também pode participar da Dica do Chef. Isso, claro. É só ligar pra nossa produção, viu? O telefone é o 333-19062. E já, já, a receita desse bolo delicioso aqui vai estar no nosso site, né, Torino? Quer que eu leia, né? Com certeza. www.redetribuna.com.br barra televisão. Amei esse... Essa... É a mousse, né? Pode falar, bolo mousse. Esse bolo mousse. Esse bolo mousse. Pronto. Continue com a gente, pessoal. O TN volta rapidinho com vagas de emprego. Aguarde aí, pessoal. Meio-dia e 30. Até já. Mercado de trabalho. As vagas são pra auxiliar de almoxarife, lavador de veículos e ajudante de carga e descarga. Os interessados devem ligar para 3232-2327. 3232-2327. Pessoal, a gente fica por aqui. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, pessoal. E até segunda-feira. Um bom fim de semana. Vamos! E até segunda-feira.